Bom, então vamos conversar com o Elivaldo Barbosa, que já está aqui no nosso estúdio, tem informações da nossa política local. Bom dia, Elivaldo, já está sextando aqui pra gente, né? Pois é, Nayara, bom dia, muita chuva, né? Nessa sexta-feira, primeiro de outubro, começando com muita chuva amanhã aqui na cidade de Teresina e já em parte das cidades vizinhas aqui na região de Teresina, né? Bom, a gente anunciou aí nos destaques que vai ter eleição em pleno mês de outubro desse ano. E eu fiquei assim, gente, eleição, me explica melhor qual é a cidade que vai ter uma eleição pra ter um novo prefeito. E logo uma eleição municipal, né? A eleição municipal foi em 2020, né? Um ano depois, uma nova eleição, a chamada eleição suplementar. Será na cidade de Juazeiro do Piauí, a 160 quilômetros de Teresina, Nayara, ali pertinho de Castelo. Fica entre Campo Maior e Castelo, Juazeiro. Uma cidade com um pouco mais de 5 mil eleitores e que realiza amanhã uma eleição suplementar em decorrência da cassação do registro do prefeito que foi eleito em 2020. Essa eleição deveria ter acontecido em abril, mas veio aquela onda avassaladora da Covid e por medidas preventivas a Justiça Eleitoral resolveu adiar. E agora será realizada neste domingo com dois candidatos que estão lá brigando pelos votos lá de Juazeiro do Piauí. Cristiano Galdino, que é do PSD, PSD de dado, e Wilson Gomes, que é do PCdoB. Os dois vão se enfrentar. Curiosamente, são dois partidos que integram essa estrutura governista numa abrangência maior. E ontem foi o encerramento da campanha, praticamente, a campanha lá gratuita no rádio, digamos assim. Daqui até amanhã podem ser feitas aí, segundo a legislação, passeatas, mas assim já com um estilo já de final de campanha, com muita moderação. E quem esteve por lá ontem foi o secretário de governo Osmar Júnior. Duas razões. A primeira, levar o apoio ao candidato do partido ao qual ele é filiado e lidera no Piauí o PCdoB. A outra, com a aprovação da Federação de Partidos, Neyara, o PCdoB está todo animado, com a possibilidade, inclusive, de lançar candidaturas competitivas também no âmbito federal. Tem a deputada Elisângela Moura candidata a deputada estadual, obviamente, em 2022. Eu acho que com essa federação ela deve permanecer no PCdoB, não mais migrar para o PT. E Osmar Júnior, que tinha se dado uma esfriada numa candidatura de deputado federal, quem sabe se anima. Aí é um bom sinal ele já começando a percorrer cidades no interior do Estado. Então a eleição vai ser que dia? Domingo agora. Domingo agora. Aquele sistema normal, né? De manhã e tarde, no finalzinho, uma apuração. Segunda-feira aqui, no ponto de vista, já teremos o resultado. No próprio domingo, é rápida a apuração, né? Urna eletrônica, domingo mesmo, final da tarde, nós já saberemos quem será o prefeito de Juazeiro do Piauí para os próximos três anos. E quem assumiu esse período do ano passado? Foi o presidente da Câmara. O Wilson Gomes, que é candidato pelo PCdoB, ele foi o candidato a vice na eleição de 2020, que foi vitoriosa, mas o prefeito, Totônio, que é do PT, ele foi cassado, teve o registro cassado por crime eleitoral. Nesse caso, o vice também não assume, não pode assumir, né? Não assumiu, o presidente da Câmara lá, que assumiu, que está conduzindo a prefeitura, e domingo a eleição suplementar, final da tarde, a gente já sabe quem será o prefeito. E o município volta a ter, digamos assim, uma estabilidade administrativa para os próximos três anos. Bom, mudança aí de secretariado, explica para a gente quem entra, quem sai, quem vai assumir interinamente, Elivaldo. Pois é, Neyaro, o Diário Oficial do Estado está movimentado esses dias. Ontem foi o presidente da EMAT, Francisco Guedes, nós noticiamos, inclusive, aqui logo no começo da manhã, e assumiu Leonardo Nogueira, que é um ex-vereador de Valença. Durante o dia nós procuramos saber se teve alguma conotação política essa mudança. Teve, sim. Essa mudança da EMAT teve a influência direta do deputado Franzé Silva, do PT. O deputado Franzé Silva, do PT, foi a indicação para a mudança do EMAT, mesmo atingindo um integrante do PT, que era Francisco Guedes. Agora, o Diário Oficial de ontem, já no final da tarde, confirmou a saída do secretário do Desenvolvimento Econômico, Igor Nery. Ele é ligado ao deputado Nerinho, que é do PTB, e quem assume interinamente o lugar é Ariane Benigno, que é a secretária da administração. Que assumiu agora, recentemente... Ela é uma espécie de coringa no governo. Assumiu recentemente a secretaria dos transportes, quando Elisaíza, o titular da pasta, foi para a Assembleia participar da eleição do Tribunal de Contas. Então, ela voltou, Elisaíza voltou lá para a pasta, e agora ela assume interinamente a secretaria do Desenvolvimento Econômico. Já assumiu, no passado, também a secretaria de governo, quando era secretaria executiva da secretaria de governo. Então, a doutora Ariane Benigno, ela tem sido uma espécie de coringa no governo, sempre para resolver quando ocorre alguma causa. Eu procurei saber, Deyara, já ontem à noite, a causa da saída de Igor Nery. Um rapaz estava lá desenvolvendo um bom trabalho na secretaria, mas a informação que eu tive, que não houve motivação política. Eu perguntei, inclusive, ao deputado Nerinho, ele simplesmente informou com uma expressão. Tranquilo, não teve nenhuma motivação política. O mesmo informou o secretário de governo, Osmar Júnior. A informação que se tem, que está sendo divulgada, pelo menos publicamente, Neyara, é que teria sido uma razão pessoal. 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 E ligada até à saúde. Mas vamos aí buscar. Quem vai assumir ainda é o incógnito. É, interinamente, Ariane Benigno. Se vai ter uma mudança mais definitiva, ainda há definir. É, interinamente,